Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com quatro carreiras, parecido com uma renda. Ele é um barradinho bem fácil e rápido, pode ser feito em pano de prato, toalhas. E ele não ficou muito pequeno com quatro carreiras. Deixa eu pegar aqui a régua pra mostrar o tamanho. Ele ficou com cinco centímetros e meio. E os espaços do caseado pra fazer esse barradinho tem que ser contado com múltiplo de quatro mais três espaços no início da carreira. Então, aqui no início começa contando os três espaços, um, dois, três. Aí, vem contando de quatro em quatro espaços até o final do pano. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Eu sempre deixo fixado no primeiro comentário a quantidade certa de caseado pra fazer em qualquer tamanho de pano. Ele fica assim, virado para baixo, o efeito dele. Vou utilizar pra fazer a amostra desse barradinho. Uma linha amarela bem clarinha com o tex 295. Mas pode ser utilizado qualquer linha. Uma agulha 1.75. E um paninho de amostra que eu fiz o caseado com o espaço de três correntinhas. Que as minhas correntinhas são bem pequenas. Aí, quem tiver a correntinha maior, se quiser fazer o caseado com duas correntinhas, pode fazer com duas correntinhas. Então, eu fiz aqui três espaços no início e mais dois grupinhos de quatro espaços. Fiz pelo lado da frente o caseado e vou virar atrás pra começar a primeira carreira. Já virei aqui atrás do pano, estou com a linha prendida aqui no ponto baixo aqui do cantinho do caseado. Vim no mesmo espaço, puxo aqui uma laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No primeiro espaço, eu faço mais três pontos altos. E vou ficar com quatro com as três correntinhas do início. Vou fazer três correntinhas de espaço, mas quem fez o caseado com duas correntinhas, aí faz duas correntinhas de espaço. Pulo esse segundo espaço, no terceiro espaço, eu faço quatro pontos altos. Faço três correntinhas de espaço, pulo um espaço, no próximo espaço, faço quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo um espaço, no próximo espaço, quatro pontos altos. Três correntinhas de espaço, pulo o penúltimo espaço. Três correntinhas de espaço, pulo o penúltimo espaço e no último, eu vou fazer três pontos altos no espaço. E o quarto ponto alto, eu faço no ponto baixo aqui do cantinho do caseado. Ficando assim essa primeira carreira. Vou virar na frente pra fazer a segunda carreira. Virei aqui na frente, vou subir três correntinhas, aqui no início, e vou vir aqui nesse primeiro espaço. Fazer um leque com três pontos altos, duas correntinhas de espaço, e mais três pontos altos. Fiz o leque, faço três correntinhas, venho nesse próximo espaço e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, e nesse próximo espaço, eu vou fazer o leque. Faço três correntinhas, e no último espaço, eu vou fazer o leque. Faço três correntinhas, e no último espaço, eu vou fazer o leque. Então, eu comecei com o leque e vou terminar com o leque. Três pontos altos, duas correntinhas, e mais três pontos altos. Fiz o último leque, agora, sem fazer correntinhas, eu faço uma laçada e venho aqui no quarto ponto alto. Faço um ponto alto. Ficou assim essa primeira carreira. E esse ponto alto aqui do finalzinho, ele equivale a essas três correntinhas aqui do início. Vou virar atrás pra fazer a terceira e penúltima carreira. Virei aqui atrás, subo três correntinhas, e aqui nesse leque eu vou fazer o leque. Três pontos altos... Duas correntinhas e mais três pontos altos. Fiz o leque, agora, eu vou fazer apenas duas correntinhas de espaço. E venho aqui nessas correntinhas da carreira anterior, aqui no espaço delas, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho nessas correntinhas aqui desse segundo motivo, e faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com essa alcinha aqui no meio, de três correntinhas. Faço duas correntinhas de espaço, e aqui no leque eu vou fazer o leque. Três pontos altos... Duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o leque, faço duas correntinhas, e nessas correntinhas aqui da carreira anterior, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, nessas correntinhas aqui do segundo motivo, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, aliás, aqui é o terceiro motivo, que são três motivos aqui na amostra. Duas correntinhas, e aqui no último leque, eu faço o leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Fiz o último leque, faço um, uma laçada, sem fazer correntinhas, e vou vir aqui nessa segunda correntinhas dessas três. Três, e faço um ponto alto. Eu fiz na segunda, pra que fique bem retinho aqui na beiradinha. E ficou assim, esse ponto alto equivale às três correntinhas do início. E essa é a terceira carreira aqui atrás. Vou virar na frente pra fazer a quarta e última carreira. Virei aqui na frente, agora vou subir apenas duas correntinhas aqui no início. E venho aqui nesse leque fazer quatro pontos altos com picôs, e um sem picô. Então, eu já fiz aqui o primeiro ponto alto, vou fazer picô com quatro correntinhas. Quem quiser fazer com três correntinhas, pode fazer com três. Então, eu fiz quatro correntinhas, já volto aqui em cima do ponto, e faço um ponto baixo. Formou picô. Faço um ponto alto, quatro correntinhas. E um picô. Faço um ponto alto, faço o terceiro ponto alto, quatro correntinhas. E o picô. Faço o quarto ponto alto, quatro correntinhas. E o picô. E vou fazer mais um ponto alto, que é o quinto ponto alto, sem picô. Ficou com essa florzinha de picôs aqui nesse último, nessa última carreira. Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas de espaço. Então, eu fiz duas aqui no início, e aqui, eu vou fazer três correntinhas, pra eu alcançar essa alcinha. Então, aqui na alcinha, eu faço um ponto baixo, ficando assim. Vou subir três correntinhas, uma laçada, e aqui no meio do leque, eu vou fazer quatro pontos altos com picôs. Já fiz o primeiro, fiz quatro correntinhas e faço o picô. Já faço o segundo, quatro correntinhas e o picô. O terceiro, o terceiro, o picô. O quarto ponto alto e o picô. E o quinto ponto alto sem picô. Fiz o quinto ponto alto sem picô. Já faço as três correntinhas. E aqui nessa alça da carreira anterior, nessa alcinha de três correntinhas, faço um ponto baixo. Subo as três correntinhas e vou repetir. Nesse último leque, o que eu fiz nos dois primeiros. Então, eu já cheguei aqui no final. Fiz aqui os dois primeiros e aqui o último. Como fiz esses dois? Fiz quatro pontos altos com picôs e um sem picô. E vou terminar como eu comecei. Eu comecei com duas correntinhas e vou fazer duas correntinhas aqui no final. Duas correntinhas. Aqui eu tenho três correntinhas, eu venho na segunda. E faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Corto a linha. Essa ponta tem que ser escondida aqui por trás das correntinhas. Bem escondido para que não solte. E ficaram assim os três motivos. Não fica pequeno, ele fica um tamanho bom. E a partir dessa amostra, é só fazer em um pano maior. Se vocês gostaram, deixe joinha e até o próximo vídeo.